Fala galera do Garage RJ, seja bem vindo ao melhor canal, fica comigo até o final com a plataforma CLA-R, série G60 O vídeo de hoje é sobre o BMW i5 M60 Novo lançamento aí da BMW, recém chegado E olha que carro fantástico galerinha Muito bonito, a dianteira, os detalhes do carro, um carro bem moderno, super elegante Esse carro pessoal tem 5 e 2 de comprimento, 2,99 de entre-eixos 1,90 se não me engano de largura e 1,50 de altura Está tudo na descrição do vídeo, a ficha técnica desse carro 0 a 100 em 3.8 segundos, com velocidade máxima de 230 km por hora Iluminação ambiente, som da Barrows Wilkins Uma baita qualidade de som Novo iDrive, tela nova, iDrive 8 Carregador por redução, porta-copos Os bancos em couro Belíssimos bancos Olha o interior desse carro galerinha Que chique hein Os bancos do motorista do Carona tem regulagem elétrica Vou te falar dos elétricos que a BMW hoje tem disponível Esse foi o que eu mais gostei e mais me identifiquei Aqui na parte traseira nós temos a regulagem aqui ó Dessas persianas no vidro traseiro Aqui também ó, pra sua privacidade Ou proteger do sol Acabamento em couro, couro aqui na porta Tem aqui o Barrows Wilkins Na porta do carro O alto-falante também é iluminado Tem iluminação ambiente, iluminação pros pés A telinha aqui do arco-condicionado traseira Eu achei fantástico Aqui o detalhe dos bancos Apoio de braços com porta-copos Show demais E aqui na parte traseira do lado direito Nós temos a parte de recarga Você aperta aqui Nós temos corrente alternada e corrente contínua Se eu não me engano aqui no corrente alternada É até 22 kWh de recarga Então pode ter que você ter com a bateria zerada Vai demorar entre 7 horas e 7 horas e meia pra carregar Um carregador de até 22 kWh E aqui na corrente contínua Você pode recarregar em até 205 kWh Interessante né Aqui pra você apertar e tirar o plug do carregamento Ele tem aqui o 5 Nesse aplique aqui O design do carro é muito bonito Ele tem um teto de vidro Tem aqui anteninha estilo barbatana de tubarão Tem esse spoiler aqui ó Na tampa traseira Aqui você apertou Você já abre um porta-malas de 490 litros Realmente um porta-malas muito generoso E ele ainda tem aqui na parte de baixo Um porta-objetos Onde vem o carregador portátil E dá pra você botar algo aqui também Tá pessoal Aqui você puxou Você já rebate o banco Na parte interna Aqui tem todo um veludo E aqui essa parte aqui do triângulo Ali escrito o nome da loja Aqui você fecha o porta-malas Aqui você fecha e tranca o carro Contato do consultor Leandro Na descrição do vídeo Essa loja é a Autocraft Aqui na Barra da Tijuca Esse carro conta com roda 020 Suspensão pessoal Independente Braços sobrepostos na dianteira E dependente multibraços na traseira Sendo que na dianteira ele tem mola E aqui na traseira Ele tem Cara é isso mesmo Bolsa de ar A suspensão traseira É pneumática pessoal Olha aí Que loucura hein A suspensão traseira é pneumática Que carro chique Gostei desse volante Revestido em couro Vou mostrar pra vocês aqui O volante Do carro O volante do carro É revestido em couro Com a costura M Azul e vermelho Tem o centralizado aqui Do volante Head-up display Aqui o boost Pra você regenerar A potência né Do carro A bateria Aumentar a regeneração Ou diminuir Retrovisor Ó o vidro Um toque desce Um toque sobe Retrovisor com rebatimento elétrico E alerta de ponto cego Sonda Bowers Wheel Que você tem aqui Acabamento em fibra de carbono Tá vendo esse botão aqui? Vou mostrar pra vocês ó Lá no vidro traseiro Vou apertar E ele vai subir A persiana Apertei Ele vai baixar A persiana Vou falar pra vocês Eu ficaria muito confortável Com um carro desse Com o i5 Do que com o i7 O i7 eu teria mais medo De usar No dia a dia É um carro que Tem mais luxo Mais requinte Mais tecnologia Mais mimos Assim dizendo né Do que o i5 Mais o i5 Aquele carro assim Que na medida pessoal Por 759 mil Não precisa mais do que isso Na minha opinião É um baita carrão Muito luxo Tanto pra quem vai aqui Dirigindo o carro Quanto quem vai lá no banco Traseiro Dispensa comentários Bom Antes de continuarmos aí O vídeo Falando da nossa parceria Com a empresa Olha no carro Na descrição do vídeo Tem o link Da empresa Olho do carro Com o nosso cupom Validado Você clicou nesse link Já cai no site deles Com o nosso cupom Validado Garagem RJ20 Então não perca essa boa Pra você aí Fazer a consulta Veicular Você que vai comprar Um carro usado Seminova Show O carro É esse que eu quero Joga a placa Lá no site Faz a pesquisa Pra você se livrar De alguma furada Fechou? Válido em todo O território nacional Falando dos 5 Pessoal Esse carro tem 601 cavalos 83 de torque Esse 83 de torque Disponível instantaneamente A autonomia dele Com a bateria cheia De acordo com a BMW De 391 km Toda a ficha técnica Vai estar na descrição Do vídeo Peso dele Se eu não me engano É 2300 kg 2200 kg Negócio desse É mais de 2 toneladas Mas é um carro assim Que eu vou falar pra vocês Que coisa linda O teto é panorâmico Primeira vez que eu vejo isso Assim num sedã Não é solar Ele é todo de vidro Igual o de SUV Ó Só que ele não abre o vidro É só panorâmico Aqui você fecha a persiana E ela é fecha Fecha Ao contrário Geralmente quando o teto É panorâmico A persiana vem de lá de trás Na verdade Vem fechando Esse daqui é ao contrário Ele tem uma câmera Aqui também Tem uma câmera Muito chique Parte de iluminação Olha que legal Iluminação interna Que carro pessoal Muito bonito Vou ligar ele Pé no freio Aperta aqui o botãozinho Do start stop Ele faz um barulhinho Baixa o volante Direção elétrica Ó Ó Ó A buzina A buzina do carro Legal demais Pessoal Aqui você aperta Pra abrir o porta-malas Iluminação interna Dá pra trocar a iluminação Vou mostrar aqui pra vocês Ó A parte aqui Do carro Cadê A parte de iluminação Ambiente Ó Iluminação interior Ambiente Aí vou escolher aqui Tá no azul né Vou botar no papaya Olha isso Como que fica o interior do carro Tudo ó Troca de iluminação Ó Que legal Aqui também Que carro chique Meu Deus do céu Rosé Muito Muito sofisticado também Muito elegante Eu gosto dos verdes Ó O esmeralda Ó Que coisa linda Olha Bem verdão interior Ecologicamente correto É Cadê Tem também dourado Marfim Marfim também é bonito Mas o azul É o que dá mais destaque Vou botar no azul Ó Tem o pérola Tem o azul E o índigo O índigo é o azul mais forte Ó Ó como já muda Olha isso A noite deve ser um espetáculo Até os pés Olha lá Meu tênis tá Azul Aqui nós temos o carregador Por indução Porta copos Dois entradas USB Do tipo C Pra carregar e transferir dados Aqui não tem tampinha Ele fica aberto assim direto Aqui é a parte do câmbio Então quando eu botar em D Ele já entrou em D N R Aí já acionaria a câmera 360 Então vocês podem reparar aí no vídeo Aqui apertamos no P Ele já entra em P Tem auto hold Aqui os comandos Do som Aqui o porta luvas Ok Suave E com iluminação Todo em couro O revestimento do painel Canal central Aqui o head up display Do carro ali Só qual a idade desse head up display Muito bacana O painel Dá pra você mudar Aqui Vou mostrar pra vocês Dá pra mudar As opções Você consegue ver Chique né pessoal Dá pra mudar O layout do painel Ó Ó Bacana né É muito bacana Isso aqui Muito bacana mesmo Ó Deixa esse aqui Que é mais clássico Aqui nós temos também A parte do GPS Ah tem uma câmera Dá pra você colocar uma camerazinha aqui Deixa eu ver se eu acho ela aqui Cadê Aqui ó Força G GPS Acho que é aqui Cadê Cadê a câmera Eu vi aqui Já fiz um vídeo Com essa mais pra frente E aí tem essa Camerazinha Ih rapaz Cadê a câmera Agora não quer aparecer Aí ó Aí Olha a definição disso Você consegue dirigir Com a câmera frontal Aparecendo aqui no painel do carro Legal hein pessoal Vou deixar assim Quem for ver o carro Vai viver com essa câmera Tem isso aqui Se tem os modos de condução Quando você bota no esporte O carro fica todo vermelho Gostei demais Então tá visto Espero que vocês não tenham gostado Já deixa o like Se inscreva no canal Espero que tenham gostado De ter conhecido O BMW I5 M60 Realmente isso aqui É o único Pessoal Que carro Maravilhoso Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Galerinha Nosso Instagram Na descrição do vídeo Detalhe Da dianteira Do carro Olha isso A parte de iluminação É bem bonito Roda 020 Creme Sport Esse é o sedã elétrico Mais bacana Que eu conheço Tamo junto pessoal Contato do consultor Na descrição do vídeo Valeu